Fael detona, sai da frente que é pedrada O DJ Sat, oi O DJ Sat, oi O DJ Sat, oi O DJ Sat, oi Essa coisa aí é mais uma exclusividade de DJ Sat, tá? Não adianta, não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, DJ Sat, hein? Caralho, atenção, querido, aqui na tropa do Doze e do Singa Pode vir, tá? Se vir menstruado, a tropa come assim mesmo, tá? Lembrando que berereco a parada não é igual de leite Então, prota novinha na base com bonde Hoje a gente pega a solteira Vai novinha jogando aqui No Doze e do Singa jogando a boceta Pede na salva, novinha safada Ela quebra a noite inteira Vai novinha safadinha Vai no chão tomando suadeira O DJ Sat mandou avisar Então senta, vai, solteira, vai! Toma cacete, boceta, cacete, boceta, cacete, boceta, vai! Toma cacete, boceta, cacete, boceta, cacete, boceta Putaria, porra! Toma cacete, boceta, cacete, boceta, cacete, boceta, vai! Toma cacete, boceta, vai! Caralho! O DJ Sat que mandou dizer Vai novinha! Aqui está no capricho Então senta, vai, novinha, jogando essa boceta Pulando o cachota Hoje a tropa que a gente pega Vai novinha jogando pra mim Então joga essa xereca Vai, novinha, de ladinho Quebra, pula, senta, pica Vai, novinha, representa E com as estipiroca, buceta na piqueza E com as estipiroca, buceta na piqueza Aqui no Doze e do Singa A novinha representa, enquanto ele se piroca, você tá na picazinha Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Vai novinha vem quebrando, rebola tu perde a linha DJ Sati tá tocando, vai novinha jogando a mocinha Vem fuder aqui no Doze do Sul Vem fuder aqui no Doze do Sul Hoje o baile tá lotado, já é perto de novinha Vem fuder aqui no Doze do Sul Vem fuder aqui no Doze do Sul Eu tô fumadão, ela é fumadona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Eu tô fumadão, ela é fumadona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Ela fala que é santa, mas de santa não tem tanta Quem conhece tá ligado, essa mina é mó safada DJ Sati tá tocando, vai novinha assim assim Movimenta, movimenta, movimenta a tereca, piretinha Mostrindo соп�ada, movimenta a tereca, piretinha Movementa, movimenta a tereca, piretinha Ele mutaria a rola solta aqui no Doze do Sul GW ta cantando, então vem jogar menina Daqui não saio, daqui ninguém me tira Aqui no 12 do Singa é o baile da p*** É o baile da p*** Daqui não saio, daqui ninguém me t*** Pronta no 12 do Sima é o baile da p*** Prontando 12 do Singa, que é o balinho da putaria O DJ Sade bando, avisava na aviança para jogar na xereca Penteu a soltar no 12 do Singa, vem novinha jogando sem prenda Joga a cheira quinheta, piroca e prende, joga pro cento e é na piroca e vai Vai, vai, prontando 12 do Singa, no meu pau você não sai Joga a cheira quinheta, piroca e prende, joga pro cento e é na piroca e vai Vai, vai, prontando 12 do Singa, no meu pau você não sai Prontando 12 do Singa, no meu pau você não sai Fai Alguetona, sai da frente que é pedrada Fai Alguetona